Eu quero que eles tomem exemplo de Pimentinha, que aos 35 anos tem um comprometimento tão grande, ia sair com 30 minutos e faz o que faz, como tem o Eloy, como tem o Pará, como tem o Ferreira. Então o momento chegou da gente contar com esses guerreiros, podem torcer contra o Sampaio, mas eu te afirmo, eu sei o que está acontecendo, eu viajo com o Sampaio agora chefiando delegação. E o Pimentinha recebeu a proposta do Amazonas para receber o dobro que ele ganha até do Sampaio, mas sem mil na mão e ficou. Aqueles que acreditam, que viram o trabalho ao longo desses 16 anos, eu peço apoio, não a mim, mas o time precisa, a paixão de vocês precisa. É preciso que vocês vejam a importância da gente ter um time na Série B. Nós vamos para frente, nós vamos para frente, não está fácil, mas nós vamos. E eu queria contar com você, o torcedor que tem o Sampaio no coração. E eu queria contar com você, o torcedor que tem o Sampaio no coração. E eu queria contar com você, o torcedor que tem o Sampaio no coração.